BAYBLADE METAL FIGHT BAYBLADE aqui do Brasil Vocês confiram eles www.bayblader.com.br E mais uma vez Muito obrigado por terem mandado esse BAY Meu Deus gente Vamos conferir aqui esse BAYzão E depois combinar ele com os nossos BAYs E colocar ele na arena depois Então já vai deixando seu like Se inscrever e tudo mais E let it rip Vamos dar uma olhada aqui atrás Esse BAY originalzíssimo Nós temos aqui o seu facebolt A sua clear wheel A roda de fusão Que você pode colocar com dois modos E também a sua ponta 4D A gente dá uma olhada aqui nos seus modos Como utilizar eles Aqui a gente tem o modo de ataque E do outro lado o modo equilíbrio supremo Outras informações aqui Partes pequenas que podem ser engolidas Nesse BAY aqui não tem nem nenhum QR Code Porque não tem aplicativo nenhum A data Karatomi E é claro Vem com mais um lançador aqui Belíssimo Que é o Light Launcher 2 Outras informações A gente vê aqui A gente tem a mudança de pontas Quando ele está no modo ataque E a mudança automática Do equilíbrio supremo E agora vamos tirar ele daqui de dentro Aqui tem outras combinações de combos E tudo mais Aqui já veio abertinho Mas ainda tem muito saquinho pra abrir Olha só que beleza Olha todos esses adesivos Olha só A gente tem aqui A ponta 4D Ferramenta Cremalheira Lançador E é claro O BAY Minha nossa gente Nós temos aqui muitos saquinhos pra abrir Nós temos aqui muitos adesivos pra colocar Porque olha São vários olhos Pra poder colocar no Diablo Nemesis Ele aqui ó Vários Bays que ele absorveu Absorveu Pegasus Absorveu Ali Drago Isso também tá até na roda de fusão dele Minha gente Que BAY incrível Vamos cuidar de todos os saquinhos aqui E abrir todo mundo Atenção Bem adesivado meus amigos Vamos ver o peso das peças do Diablo Nemesis A sua ponta XG 7.2 As partes que fazem sua roda de fusão A gente tem aqui 25 gramas E também 27.1 Deixando aqui no total Temos aqui Pesa 52.2 gramas Facebolt 0.9 A Clearwheel Pesa 3.2 E montado por completo O Diablo Nemesis Pesa 63.6 gramas Se a gente compara por exemplo Com o Twister de tempo ó Pesa 52.9 Esse aqui é o pesadíssimo meus amigos Esse aqui é o BAY do RAGO Vamos agora analisar cada uma das suas peças Clearwheel Facebolt Tipo como a gente vê o Nemesis absorveu diversos BAYs E a gente encontra isso no seu design Tem cabeças, asas e escudos De um monte de BAY Mas a graça mesmo Da que a gente tem aqui no Diablo Nemesis É a sua roda de fusão Com os seus modos Esse aqui é o modo de ataque Onde você fica com esse cabra pesadão aqui Olha o tanto de metal que ele usa O seu oponente Ou então o modo equilíbrio supremo Onde você inverte o BAY E isso aqui fica girando Ao atacar o seu oponente Dessa maneira você pode colocar outros BAYs aqui Fazendo ainda mais esse tema de absorção de BAYs Basta você tirar esse núcleo E a gente tem aqui ó O Pegasus absorvido Peguei aqui o Metal e Drago Foi absorvido também Não são todos os BAYs que encaixam aqui dentro Por exemplo o Rock Ares ele não entra aqui Mas a absorção favorita de todo mundo É quando absorve o Twister de tempo Com o Metal Facebolt então Ele ainda fica mais perigoso Deixando esse BAY extremamente pesado E aí fica da escolha do Blader Qual modo que você vai utilizar? O do ataque ou o do equilíbrio supremo? Você vai absorver algum BAY? Aí é da sua escolha Agora pra gente falar da ponta do Diablo Nemesis A gente tem que montar o BAY Por isso o Diablo Nemesis está aqui inteirão E quando ele está no modo de ataque Você pode mudar ele pra dois modos Você pode deixar ele no Holy Flat Ou no Sharp Mudando aqui embaixo nesse seletor Lembra bastante a ponta Xtend Você tem aqui o seu Sharp Ou então você vem Puxa e gira pra baixo Virou um Holy Flat Fica da escolha aí do Blader Qual estratégia que ele vai utilizar Mas aqui a mudança é manual Já quando o Diablo Nemesis está no outro modo O giro do núcleo em cima da ponta Faz com que ele fique com três pontas Que o BAY vai escolhendo de acordo com a situação Nós temos a Extreme Flat Nós temos o Sterne Sebedifense E o Sharp Então à medida que ele vai lutando Aqui vai girando Tem uns dentes em cima da própria ponta E aí ela vai mudando no combate Também mais uma vez Qual a estratégia que você vai escolher Você vai escolher duas mudando manualmente Ou deixar pro Nemesis escolher de acordo com a batalha Pessoalmente eu prefiro o Diablo Nemesis No modo de ataque mesmo Aqui ele bate com seu metal bem mais concentrado E eu ainda posso escolher a ponta Eu escolho a ponta Sharp Já que o jeito que ela é mais fininha Deixa ele girando por mais tempo Aí é só o oponente chegar perto Apanhou e é derrotado pelo Diablo Nemesis E com tudo isso em consideração Agora a gente vai levar o Diablo Nemesis pra lutar Não só a gente vai testar os dois modos dele Mas também a gente vai fazer um pouquinho de fusão Com o Pegasus Com o L-Drago Mas agora o Twisted Tempo Ele fica tão poderoso Que eu vou deixar um vídeo só pra ele Onde eu também vou utilizar o Heavy Metal Face Boat Então o Twisted Tempo não vai ser hoje Mas ele vai ter um vídeo só dele De tão poderoso que fica Vamos lá pra arena E agora vamos se divertir 3x1 Let it rip Olha ele aí Diablo Nemesis está em campo E agora lá vem o Striker Unicorn A gente tem dois Bs Vamos mandar um terceiro aqui Let it rip E agora ó Já mandou um pro buraco E agora o Diablo Nemesis Castigando Atacando aqui o Unicorn Agora ele tá parando de girar Deu mais um forte Atenção Unicorn Será que você tem a chance? Atenção Tá chegando no fim Ele gira ali Raspa o chão Quase lá Quase lá O Unicorn Eita Acho que a gente teve um empate aqui E a batalha segue meus amigos Vamos trazendo mais oponentes Para o combate Eita Olha aí o Twister de tempo E agora lá vem o Diablo Nemesis Dois grandes pesos pesados Agora lutando meus amigos Olha o salto que eles deram Mais uma O perigo de tanto metal aqui meus amigos É um final boss contra o outro A Dante Tobey A gente tem o Rago Vejamos o que vai levar a maior A gente tem o Wide Defense Fentando essa ponta Que pode mudar de modo Pode ser automáticamente Na escolha do Blender Olha só como ele foi pra trás E atenção Tobey Que que é isso Mas a vitória Foi do Diablo Nemesis Vamos fazer essa luta mais uma vez Porque foi muito show Muito top Colocamos aqui no lançador Atenção 3, 2, 1 Let it rip Lá vai ele E agora lá vem Let it rip De novo E começa a luta Tanto metal colidindo um com o outro Tá centralizado aqui Vamos ver quem vai dar o primeiro impacto Olha só Jogou pra longe Mas ele volta outra vez No Bey do relógio Contra o Bey que absorveu Todo mundo Mais uma Foi pra trás outra vez Olha só o Testa de tempo Olha aí o impacto de novo E agora parece que ele vai cair na tensão Doista de tempo Derrotando o Diablo Nemesis É isso mesmo Mais que luta meus amigos Mais uma Mais uma Atenção 3, 2, 1 Let it rip Meu Deus Dois Bs pesadíssimos no combate Aqui 3, 2, 1 Let it rip A gente vai trazer os outros Bs Atenção Tá aqui centralizado Vejamos quem leva Atenção Olha aí Testa de tempo Pegando o giro com a borracha Tá cansando ele Acho que ele vai conseguir Eu acho que ele vai conseguir Caramba Hilga Tá querendo vingar a sua morte Quem é que fica de pé Foi Vitória do L-Drago E tem seu zoom Let it rip Lá vai o Rock Ares E agora vem o Diablo Nemesis Olha o perigo que é esse Bey Você escuta o barulho do metal A colisão forte Olha só como que ele fica Centralizadão Mais impacto o jogo pra trás Rock Ares tenta se reequilibrar Com a sua ponta da sua bolinha E também ele tem tipo A ponta Psycho no seu eixo Olha aí Contornando de novo Tá caindo Diablo Nemesis destruindo Pode ter ainda a chance Com a sua ponta do seu eixo de fusão Atenção E quem é que fica de pé Diablo Nemesis Cuidado Cuidado Mas foi a vitória dele E tem seu zoom Let it rip Olha aí Agora o Diablo Nemesis Tá no outro modo Tá no modo do equilíbrio E vamos agora mandar aqui Pegasus Pegasus Bateu Gente saltou E ficou aqui em cima Impacto muito forte do Pegasus Em cima do Diablo Nemesis Olha só como ele tá Inclinadão E a ponta vai mudando Bateu de novo Seu anel girando ao redor Ele tem esse free spin Vamos lá Pegasus Acuado pelo Nemesis Que tá muito inclinado agora Tá parecendo o Fap Com sua ponta na app Vejamos quem é que tava melhor Aqui Pegasus Bateu de novo E caiu Destruído E tem seu zoom Let it rip Agora o Twister de tempo Vai enfrentar Tá invertido Vamos ver Como é que fica aqui No modo do equilíbrio Supremo Tá batendo neste outro modo A ponta vai mudando de modo De acordo com os impactos O comportamento do Bey Tá até diferente Twister de tempo insistindo Vamos vendo Quem é que fica de pé Olha aí Foi pra trás de novo Olha esse wide difference Se salvando E quem é que fica de pé Twister de tempo O Diablo Nemesis O Diablo Nemesis Neste outro modo E quem é que fica Atenção Twister de tempo Conseguindo Mais uma vez Mais uma vez Olha 3, 2, 1 Let it rip Lá vai ele Tá em campo Vem agora O Diablo Nemesis No modo do equilíbrio Agora sim Foi vitória Do Diablo Nemesis Fez um let it rip Lá vai ele Vou mandar Mais um L-Drago Dessa vez L-Drago dourado Atenção Chega aqui no lançador E let it rip Lá vai ele L-Drago Tá vindo ao combate Vou botar 2 L-Dragos Pra enfrentar esse Nemesis Let it rip 2 L-Dragos Olha só que beleza Sendo atacado por 2 E Yuga Se um já foi problema Agora imagina 2 Tá sendo castigado aí Também os Diabos Os Diabos Os L-Dragos Lutando entre si O Dourado já foi E o outro também Veja só Ganhando de 2 Yuga Vamos mandar agora Um Shogun Steel E agora lá vem O Diablo Nemesis De novo Lá vamos nós Olha só Colocou pra fora assim Facinho Vamos então utilizar A sua fusão de base Agora o Pegasus Tá na absorção Vamos colocar ele em campo Também Atenção 3, 2, 1 Let it rip Olha ele aí E agora lá vem Ó meu Deus Massa Muni Olha só o que aconteceu Com o Sr. Hagan E tá absorvido Olha só o perigo Deste oponente Tá enfrentando aqui Nossa Tá se livrando dele Muito fácil gente Pegasus Escondido aqui Com o Nemesis E 3, 2, 1 Let it rip Lá vai o Twister de tempo E agora nós mandamos A fusão Olha aí Vejamos como ele faz Agora o Twister de tempo Tá batendo aqui Dessa vez é o Pegasus Dentro do Nemesis Vamos ver Quem é que leva aqui outra vez O relógio Olha pra onde ele foi E raspou muitíssimo no chão O anel girando Olha só Twister de tempo Tem a chance da vitória Caiu fácil Aqui no Nemesis E agora Vamos mandar o Ryuga Sempre ele Vamos lá Contornando ao redor Tá vendo O Pegasus centralizadão Acho que eu vou colocar mais um Aqui no combate Não Eu acho que ele já tá vindo aqui mesmo Insistindo Insistindo Atacando esse seu anel Girando livremente Olha só Como o Ryuga Tá vindo Atrás desse Jim Que atacou mais uma vez Vamos ver se ele consegue Atenção Vem a borracha outra vez Eu gosto desse movimento Que quando ele ataca Recupera o giro Ele vem desse girinho Bate de volta gente Atenção Vamos ver quem aqui Pica de pé aqui Atenção Ali Drago Ali Drago Atacando esse Pegasus Vai cair Foi Foi vitória do Ryuga Agora vamos ver como seria Se ele se fundisse aqui Olha só Como ficou o Diablo Nemesis Com o Ryuga Absorvido 3, 2, 1 Let it rip Lá vai ele E vamos andando então Já que tá tratando aqui do Ryuga Lá vem o Pegasus E olha aí Primeiro ataque Tá agora fundido ali Diablo Nemesis Engolindo os seus opostos A gente coloca até dentro de si Olha aí Pegasus batendo bastante Foi pra trás Reparando aqui já o lançador de novo Pra testar contra mais algum bem Olha só Eu não acredito que a borracha Esteja ali no meio do caminho Pra poder girar E tirar mais giro Já que tem o núcleo Do Nemesis na frente O Adel de cima Ganhou dele Vamos lá Colocamos aqui de volta No lançador E temos o Zon Let it rip Twister de tempo Entra em campo Pra enfrentar Olha ele aí Agora tá enfrentando a fusão Do L Drago Twister de tempo Vamos ver como ele se vira aqui A borracha não tá exatamente Em campo De poder roubar o giro Mas ainda bem que agora Tá girando pra esquerda O Diablo Lemesis Agora tá invertido Vejamos quem é que leva Tá insistindo várias vezes Olha só Esse Twister de item Foi te ver aqui Aliás Tem um pouco dessas Fagulhas vermelhas aqui Acho que a borracha Sendo gasta Tem umas coisinhas vermelhas Agora aqui no chão da arena Vejamos Twister de tempo Fentando ali Drago Com a fusão do Nemesis Quem lava melhor aqui Tá começando a avaliar Um pouco ali Mas tem esse lado ali Porque ali é um formatinho Mais redondo Wide Difference A tensão E Twister de tempo leva Vamos agora mandando Um Shogun Steel Pra cima dele Nós temos um Bey Acho que eu vou mandar Mais um Nossa Mas que impacto forte Que ele deu agora Lady Ray Foram dois Foram dois Olha só A gente tem Shogun Steel Em tensão Dessa fusão aqui O Shogun Steel já tá de fora Continua no combate E o Ryuga Insistindo Atenção Pera aí E ele tá de Nossa Ele tá empatado Isso sim Vamos voltando aqui Pro lançador Colocando ele Atenção E 3, 2, 1 Let it rip Lá vai ele Vem agora Vem aí Masamune meu amigo Vai atacando também Essa fusão É legal da gente Poder ver Que é um fusão De verdade Já que o Bey Tem esse tipo de função Eu quero só ver Se em Lady Burst A gente encontrar Algo do tipo A gente tem até Os Eclipses Mas agora Um Bey Que pode sentar Outras camadas De energia dentro Seria muito legal Vamos ver o que acontece Em Sparking né Vamos ver o que o Lucifer Pode trazer Olha aí Tá insistindo mais Algumas vezes Do Senhor Masamune aqui Tá atacando o Ryuga Não tá conseguindo Tá começando a desequilibrar Agora o jogo Começa a ficar mais Acirrado Os dois na mesma quantidade Giro Atenção L Drago L Drago Segurando sua posição Vai caindo Vai caindo Masamune Não Masamune conseguiu E é isso aí meus amigos Esse foi o Diablo Nemesis Com os seus modos Com as suas fusões Com a sua ponta Vamos ver Se quem sabe Em Beyblade Burst Você mexe no encontro Um Bey Que engole Camadas de energia Igual esse aqui Consegue fazer Com algumas rodas de fusão E pra você que chegou Aqui no fim do vídeo Você tá de parabéns Porque agora você vai ver Qual que vai ser Nosso próximo unboxing Metal Fight Ele também é original Mais uma vez Obrigado Dayblader É esse carinha aqui Você consegue imaginar Quem é que tá aqui dentro? Comente aí abaixo Fique agora com os comentários Gold do nosso último vídeo Meus amigos E até a próxima Muito obrigado E até a próxima